O senhor acha que é liberar a posse, né? O porte eu acho meio difícil, mas a posse, igual os caques que saíram e tal. A posse é responsável, né? A pessoa pode ter arma, uma ficha limpa, uma pessoa de boa índole, mas tem que ter responsabilidade. O DEC vai pisar na bola e fazer alguma coisa de raro, ela tem que ser punida. Então essa posse responsável eu acho que é interessante. O cidadão não tem direito a se defender, eu penso assim. A pessoa sem casa, com família, até propriedade rural. Fiquei isolado, o cara vai lá e fala, o que é? A pessoa que está lá não pode ter uma arma para se defender, mas a posse legal, a posse ali responsabilizada, eu tenho uma arma, mas eu tenho que tomar cuidado com ela. Eu não posso fazer qualquer coisa com ela. Se você fizer, tem que ser punido, tem que ser punido para dar exemplo. A arma é complicada, a arma é perigosa. Tem que saber usar a arma. O treinamento na polícia militar para a arma, ele é bem puxado, entendeu? Nós temos aquela situação, por exemplo, nós temos, para que treinamento policial? Você não vê um policial brincando com a arma, apontando a arma aqui, porque isso aí, quando faz na academia, dentro de um estado de tiro, um treinamento aí, a apagação é grande, é fricção, é ralação, então você fica gravado aqui e lá, você é punido. Existe um treinamento rígido, então, para esse... E fica somente, então você não brinca, geralmente você não vai brincar com a arma. O policial militar, você não vai vir treinando a arma, brincando com a arma, dificilmente vai isso acontecer. E nós queremos que isso seja implantado, é quem tem arma, para ficar ali, a arma, não posso pegar a arma, apontar numa briga, ah, vou pegar, porque o homem que não está preparado com a arma na cintura, qualquer discussão é perigoso. Entendi. Ele escuta, sobe na cabeça, está armado, ele está sempre melhor, ele vai achar que isso é legítima defesa, não é legítima defesa. Entendi. É essa preocupação que tem, então a pessoa do contra usa isso aí, ah, vai aumentar a violência, já está aumentando a violência, já está aumentando, porque os bandidos... O senhor acha que com essa posse, a violência aumentou ou diminuiu? Eu acho que, para mim, diminuiu. Diminuiu um pouquinho. Diminuiu, isso aumentou, foi aumentou na situação de defesa do cidadão. Entendi. O cara entrou, o bandido entrou, já foi. Entendeu? O ser humano tem que ter direitos de se defender. Podemos deixar só de um lado, porque se tira a arma, não conseguimos tirar a arma de todo mundo, num morro da vida do Rio de Janeiro, se não conseguimos tirar a arma de todo o tráfico, não tira o cidadão, nem bem, que ele vai com medo, ele vai tomar minha arma aqui, mas o bandido não vai. Ele deixa a arma guardada, ele pega lá, faz o assalto, uma hora ele vai cair, né? Mas antes de ele cair, ele já fez várias atrocidades, né? Então, isso aí, é complicado. Então, tirar a arma da sociedade, é complicado. Dá a polícia pior ainda. Sem dúvida.